Uma observação que eu queria fazer Uma coisa que eu falo sempre O cara tem disposição pra Portar uma pistola O cara tem disposição pra roubar Que a vida É uma vida de maluco E eu como polícia Acabo que por vezes Tenho que estar no mesmo ambiente Que essa galera A gente convive com esse submundo Só que a gente entra ali, faz o nosso trampo E sai dele E aí eu fico me perguntando O cara tem a disposição pra fazer tanta coisa errada Se esse cara pegasse essa mesma disposição E usasse pro bem Esse cara dominava o mundo Verdade E aí eu quero entender assim Porque hoje Se você for parar pra analisar junto comigo O que é que você acha? Não é roupa Como você falou Moda Tá no estilo Tá com a pistola Carregador alongado Mas assim O que de fato você acha que é o fator Não falo nem questão de recurso financeiro Eu queria entender na sua voz O que é que você acha que atrai É o principal fator pra uma criança Um jovem hoje entrar no tráfico de droga Mano Hoje Na verdade Você percebe que O menino com Oito anos Nove anos Você já percebe o climazinho diferente Você já percebe o climazinho diferente Porque no nosso tempo A gente com Oito Nove Dez anos A gente tava Na bainha aqui da seda Nossa mãe Você tá entendendo? Só que hoje as coisas mudou E a bíblia diz que Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriarão Na verdade Tem pai aí E mãe Que toma conta do seu filho certo Certo Só que é o menino mesmo Que quer a coisa errada É ele mesmo que quer a coisa errada Como o filho pródigo da bíblia Que tinha tudo dentro da casa do pai Disse eu quero a minha herança Que eu quero me sair Eu não quero ficar aqui É eu que quero sair Não foi o pai que botou pra fora Foi o filho pródigo que disse Eu quero me sair Eu quero curtir minha vida Eu tô aqui preso Só dando glória Só adorando Eu quero um negócio mais pra frente E é isso que tá acontecendo Nos dias de hoje Você percebe que uma mãe Um pai hoje Não é todos Mas tem mãe e pai hoje Que não domina o filho Com 12, 14 anos O menino disse que vai pro paredão E ele vai mesmo E só chega de manhã Você tá entendendo? Tem filho que ainda dá ouvida O pai e a mãe É aquele filho que honra É aquele filho que traz A alegria pro coração da mãe Mas de cada 100 filho 85 é rebelde Coração de pedra Você já dá pra ver Que é aquele climazinho Do menino E aí homem Não é mais E aí meu tio Tudo bem? Eu já abenço Bença meu tio Antigamente nós dava bença Pro pessoal mais velho Bença meu tio Tudo bem meu tio Hoje o menino já passa pra vocês E diz Qual é homem? Tá ligado né? Vem é Não tem nada ainda Não é envolvido com nada ainda Não aguenta um tapa Um tapa Um tapa é muito Tem tapa que o cara der direito Já era Não aguenta uma cinturada Que chama mãe Você está entendendo O que é que eu estou falando? Tem menino aí Que vocês na verdade Para Ele não está com nada Mas já está gritando Ô mãe Onde é que está a senhora? Empolgado Ele quer a moda Então daquela coisa Ali vai puxando a outra coisa Mas o exemplo O exemplo pastor É algo fundamental Eu digo isso Porque eu já vivi Várias vezes Dentro do tráfico de droga ali A mulher Com a criança no colo O marido sentado Fumando maconha Todo aquele contexto ali Um bocado de homem armado A criança no meio Então ela cresce Vendo aquilo como exemplo Então assim O que você fala A palavra O ensinamento do pai Da mãe é importante Mas o exemplo O exemplo vale muito Às vezes o cara Está naquela vida ali Ele não quer aquilo Para o filho dele Mas ele não se atentou Que os exemplos Como você falou aí Eu fui intervir Na educação do meu filho Foi a palavra que você usou aí Antes que ele Tomasse consciência Do que eu era E quisesse seguir O meu caminho Verdade Então assim A palavra ela convence Mas o exemplo Arrasta Verdade A filha mulher O maior exemplo Normalmente que ela tem É a mãe O filho homem O maior exemplo que ele tem É o pai Verdade Então hoje assim Eu vejo muita gente Nova Tem filho novo Não tem condição Ela mesmo não teve educação Não tem uma base Uma formação Apesar de que Você está ligado hoje Que qualquer biqueira Todo mundo tem celular na mão Verdade Então o conhecimento A palavra de Deus Diz que antes de findar o mundo Todo mundo ia ter o conhecimento Do bem Do mal Não tem querência De buscar conhecimento Às vezes não tem Não tem querência O que Matos falou aí Para mim foi perfeito A gente A pessoa às vezes Não quer o filho naquela vida Mas o contexto que vive ali Vai continuando O abismo Chamou outro abismo A semente só vai daquilo E é inevitável que uma menina De 15 anos Tem de experiência De vivência Para transmitir Para outra criança Verdade A tendência é só Piorar de geração Após geração Complicar mais a situação Que na verdade Nós já estamos vivendo Complicado nessa situação Porque a gente quer o bem Mas a gente percebe Que eu estou querendo o bem Mas eu estou percebendo Que já chegou Numa situação De A gente não vai poder Fazer mais nada Porque Na verdade Essa menina De 15 anos Ela tem a filha E Ela leva a menininha dela Para o paredão E deixa lá Com alguém E vai dançar Essa criancinha Que está lá Deteada Lá escutando Quando assusta O paredão Essa criança vai crescer Querendo escutar o que E eu estou falando Aqui o que todo mundo sabe O O O O camarada vai para o paredão Leva o menininho dele pequeno E bota lá Para o menino coisar Ensina o teu filho O caminho que deve andar E depois que ele está grande Ele vai Entender que o caminho É o certo Hoje a gente estamos vivendo É Se a gente pode usar Essas expressões aqui Para quem me conhece Sabe que Eu falo a verdade A gente estamos vivendo A maluquice A maluquice O povo não quer Jesus Para falar a verdade O povo não quer Jesus O povo não quer Jesus